Difusora Jovem Pansati Recentemente o prefeito da cidade de Cabreúva enviou à Câmara um projeto que regulamenta a regularização de loteamentos e ainda cria a possibilidade de núcleos habitacionais para moradores de baixa renda. Sobre este assunto nós vamos entrevistar agora o prefeito da cidade de Cabreúva, Henrique Martim. Prefeito, a cidade conta hoje com muitos loteamentos irregulares. O senhor tem ideia de quantas famílias vivem ainda nesses loteamentos? Olha, ainda não é possível precisar o número de famílias, mas são vários núcleos habitacionais. O nosso objetivo com este projeto que foi aprovado na Câmara é possibilitar a regularização, regularização com estrutura, levando saneamento básico para todos os núcleos e fazer com que, além de regularizar aquilo que já está concretizado, aquilo que já está consolidado, que a gente crie instrumentos para que não ocorram os surgimentos de novos núcleos irregulares. O projeto também está abrindo a possibilidade para núcleos habitacionais. Qual é o déficit hoje de moradias em Cabreúva? Olha, de 0 a 3, que é a casa popular mesmo, cerca de 700 a 800. Esse é o nosso déficit, necessidade por casas populares. E aí nós temos os outros patamares, que são as pessoas que já conseguem pagar um valor um pouquinho maior. E já existem áreas para estes projetos de núcleos habitacionais, prefeito? Sim, eu estive na terça-feira em reunião com a Caixa Econômica Federal justamente para apresentar o pré-projeto do primeiro conjunto habitacional que já é um resultado da aprovação dessa lei. Agora a Caixa está fazendo todas as tratativas, todas as avaliações para a gente conseguir a aprovação e depois o próximo passo é abrir as inscrições dos interessados. O projeto do núcleo habitacional deverá ser construído pelo Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. E o projeto também separa as áreas destinadas à habitação da industrial? Sim. Então, o projeto, qual foi o nosso objetivo? Organizar aquilo que foi feito de forma irregular, possibilitar o surgimento de empreendimentos regulares. Por que existe empreendimentos irregulares? Porque o poder público não oferece acesso à moradia àqueles que precisam. Então, os cidadãos, sem ter esse acesso à moradia, eles procuram alternativas. E a alternativa, na maioria das vezes, é buscar informalidade, é buscar os núcleos irregulares. Então, se o poder público não oferece a estrutura regularizada, só está contribuindo para que surjam irregularidades. Então, o objetivo do projeto foi regulariza o que já está consolidado, possibilita núcleos regulares e possibilita também espaços para indústria. E espaços para indústria próximo dos novos núcleos, para que as pessoas morem próximo do trabalho. Entrevistamos o prefeito da cidade de Cabreú, Henrique Martins, sobre o projeto de regularização de loteamentos clandestinos na cidade e ainda a construção de casas populares. Difusora Jovem Pansati